Deixa eu vir! Eu preciso de um minuto pra votar Será que sou polêmico? Eu procurando alguém como você Meu amor é seu Eu passei na vida como eu não sei Eu preciso de um minuto pra votar Eu passei na vida como eu não sei Eu passei na vida como eu não sei O meu amor é seu O meu amor é seu O meu amor é seu O meu amor é seu